Bom dia gente, aproveitando o novo som na sala, no salão, para poder tocar All Around, de Bebel Gilberto, do disco de 2004. Quando eu cheguei no Brasil, eu fiquei de 2004 até 2014, eu escutei lá no rádio essa música, eu fiquei encantado. Eu estava muito tristonho porque eu estava no fim de namoro com uma gata na França e foi muito duro para mim. Quando eu cheguei no Brasil, eu tive que fazer esforço para esquecer e foi muito bom para mim estar no Brasil, sabe? Porque tinha tanta amizade que se fez, tanta beleza que eu descobri, aí eu esqueci o meu sofrimento pessoal. Vamos lá minha gente, vamos escutar essa coisa que é linda de se ouvir, que de hoje, é para hoje, que nós estamos vivendo um momento difícil no mundo inteiro, sabe? All Around Desculpa Eu marquei o diagramo só Desculpa Amém. 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 Você viu que é o mais simples? Dá para cantar nesse tom. O homem também dá para cantar. Amém. 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 É, infelizmente acabou a bateria, né? as pilhas, eu tenho que comprar mais. Então vou colocar um pouco menos para três. Ah, desculpa. Errei de linha, né? Eu fiz os diagramas todos. Desculpa. Já volta o tema, né? Desculpa. 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 Eu tenho mudanças, mas senão é tudo assim. A base é assim. Desculpe, eu errei muito, mas enfim, tem um diagrama que está certo, tá gente, é por conta dessas pilhas que acabaram, gente aproveitem, tem que aprender a tocar essa música.